Olá, bom dia, eu falo ao vivo aqui de Santiago do Chile, o presidente Jair Bolsonaro, ele participa hoje pela manhã, aqui no hotel onde ele está hospedado, de um café da manhã com empresários chilenos. Esse café da manhã é oferecido pela Sociedade de Fomento Fabril do Chile, a Sofufa. Daqui, o presidente segue para o centro da cidade, onde vai participar de uma cerimônia de homenagem a Bernardo O'Higgins. Essa cerimônia de aposição floral será feita em homenagem ao considerado libertador da pátria, o Bernardo O'Higgins, lá nesse monumento que fica perto do Palácio de la Moneda. Essa cerimônia será realizada nesse monumento, de lá o presidente Jair Bolsonaro segue para o Palácio de la Moneda, onde será recebido com honras militares pelo presidente do Chile, Sebastián Pinheira, e quando eles vão se reunir também nessa primeira reunião bilateral de fato no Palácio de la Moneda. E está prevista ao final dessa reunião bilateral uma declaração à imprensa pelos dois presidentes. E a agenda do presidente Jair Bolsonaro se encerra com o almoço oferecido pelo presidente da República do Chile, Sebastián Pinheira, lá no La Moneda. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro segue de volta para o Brasil. Nesse encontro bilateral de hoje, os dois países devem reafirmar os acordos bilaterais e essa relação que existe entre Brasil e Chile. Deve ser reafirmado então, devem ser reafirmados os acordos, o acordo de livre comércio que foi assinado entre Brasil e Chile em novembro do ano passado. E nós continuamos acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Santiago, no Chile. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações na programação NBR. Jair Bolsonaro aqui em Santiago, no Chile.